Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Travessia, capítulo 91. Guerra e Guida brindam seu reencontro e passam a noite juntos. Brisa e Otto resolvem apressar o casamento. Ari fica tocado ao saber por Núbia que Brisa vai se casar. Cidália reage quando Guerra afirma para Stênio que aceita a proposta de Moretti. Moretti fica surpreso por Guerra aceitar sua proposta. Brisa convida Dante para ser seu padrinho de casamento e Ari fica sabendo. Moretti descobre que Guida saiu com Guerra. Travessia, capítulo 92. Creuza dá informações de Elô para Pilar sem saber que a falsa amiga está investigando a delegada. Cotinha expulsa Moretti de sua casa depois que ele invade a residência à procura de Guida. Leonor se surpreende ao ver Guida com Guerra e alerta a irmã para ter cuidado com Moretti. Bia conta a Sara que Ari lhe fez perguntas sobre a pesquisa para encontrar Débora. Juliana comunica a Elô que o juiz continua incomodado com a perda do inquérito de Brisa. Elô revista o apartamento de Stênio na frente do advogado à procura do inquérito. Guida se machuca propositalmente e acusa Moretti de tê-la espancado. A polícia chega à casa de Moretti. Travessia, capítulo 93. Moretti é levado à delegacia ao gemado depois de se negar a acompanhar os policiais. Elô deixa claro a Guida que precisa ter certeza de que a prima foi vítima de violência doméstica. Stênio comunica a Moretti que Guida será condenada a pagar multa e prestar serviços comunitários e que ao cliente foi concedida fiança. Stênio avisa também a Moretti que ele deverá deixar a casa por causa da medida protetiva pedida por Guida. Ari contagiu que Bia está procurando Débora. Otto comenta com Vandame que não terá como escapar depois da denúncia que Guerra fará. Stênio percebe que o inquérito de Brisa não está no local em que ele escondeu. Guerra reage quando fica sabendo por Cidália que Guida está interessada em achar o filho de Moretti. Moretti manda um aviso ameaçador para Guida através de Rudá. Travessia, capítulo 94 Guida diz a Leonor que não acredita que Kaique seja sexual. Kaique conversa com Rudá sobre orientação sexual e revela ao sobrinho de Leonor que percebe que o adolescente também é assexual. Guida conta a Inácia tudo o que aconteceu com ela. Theo se nega de forma intempestiva a ficar no chalé. Isa percebe que o irmão não está bem. Otto aceita a proposta de Stênio de assumir o hackeamento sozinho para livrar Brisa. Guerra avisa Ari que entrará com a licitação do casarão após a denúncia ao Moretti e que o rapaz é quem vai fazer a campanha do shopping. Cidália repreende Guerra por conta de sua relação com Guida. Isa avisa a família que Theo sumiu. Otto confessa a Elô que hackeou o site de uma fundação em São Luís do Maranhão. Travessia, capítulo 95 Otto diz a Elô que não tem advogado. Joel aconselha a Brisa a ficar preparada para a possível prisão de Otto. Isa avista Theo no acostamento da estrada e Monteiro manda o filho entrar no carro. Elô não acredita que Otto tenha feito o hackeamento sozinho para impressionar Moretti. Guida diz a Leonor que quer enlouquecer Moretti. Guida decide conversar com Kaique depois que Rudá lhe conta como descobriu que é assexual. Brisa fica preocupada quando Otto lhe avisa que Elô interrogará Moretti e Guerra. Um amigo de Dante conta ao professor que Guerra entrará na licitação do casarão e que Ari fará a campanha. Moretti vê a foto de Guerra entrando em sua casa. Travessia, capítulo 96 Moretti comenta com Stênio sobre a notícia do site. Stênio aconselha Moretti a não reagir à provocação de Guida. Pilar diz ao seu comparsa que armará muito bem onde plantará a escuta na casa de Elô. Cidália diz a Guerra que foi Guida que armou para fotografá-lo entrando na casa de Moretti. Dante reage mal quando Ari lhe mostra a gravação que fez para a campanha do shopping. Guerra reage ao receber uma intimação para comparecer à delegacia. Stênio avisa Moretti que Guerra fez a denúncia antes do tempo que previu.